Sempre teremos dias difíceis, mas eles sempre vão passar. Em João 16, 33 diz assim, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor diz que teremos aflições, mas também diz para termos bom ânimo. Não adianta reclamar, se revoltar com o mundo, pois tudo é passageiro. E para tudo há um aprendizado. Lá em Provérbios 17, 22 diz assim, A alegria faz bem a saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Não deixe a tristeza te derrubar. Passe pelas dificuldades de cabeça erguida, que tudo passa. E quando passar, você estará muito mais forte. Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia. Por aqui hoje é o dia da faxina. E o Felipe não vai dizer oi, bom dia para as meninas. E gente, acabei de vir da cidade. Eu comprei umas flores, umas plantas. Muito bonitas. Muito bonitas, né filho? O Felipe gostou, eu falei com as minhas filhas, que é a irmã dele. E gente, eu estou encantada com elas. Eu vou mostrar para vocês. Já aproveitei, comprei um tapetinho de bem-vindos aqui, para botar aqui na frente da minha casa. Porque o que tem aqui, ele é um pelinho. Então, meu, passa barro ali, suja muito. Então, eu vou colocar esse da frente, eu vou dar uma lavada. Vou colocar lá fora. E esse aqui eu vou colocar lá dentro. A minha casa, gente, está bem suja. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Ó, aqui, eu comprei esse tapete, ó. Vou pôr lá na frente da minha casinha. Comprei um pano. Nossa, eu ia comprar um alto, que eu esqueci. Comprei aqui, ó, um desengordurante. Para passar lá no chão. Nem sei se tem cheiro esse bico. Olha só, vou lá. É melhor falar que isso aqui é desengordurante, mas para mim não é, não. Aí, eu comprei aqui, ó, um saco plástico. Dos grandão. Esse bicho é um bicho grande. Aí, eu comprei esse negócio aqui também, ó. E um rodo. Nem sei onde está o meu rodo. Ó, esse aqui, ó, para limpar o banheiro. E aí, vamos começar a faxina. Ah, plantinha. Olha aí, gente, a minha planta nova. Eu já tinha comprado uma. Essa aqui é a peperônia. Olha que linda que ela está, gente. Ó, eu estou encantada. Eu comprei uma dessa. Está ali, ó. Mas olha como que ela está feia, perto dessa. E aí, eu vou colocar essa aqui em algum lugar. Vamos ver, olha. Está vendo? Ela não está tão bonita que nem aquela. Então, essa aqui ainda tem muita pequenininha. Ih, eu não sei onde o meu pai colocou a minha outra. Aqui, gente. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Comprei um cachepózinho desse, sabe? Eu quero uma. Nossa, que linda. E essa aqui, ó. Aço pleno. Eu nem tiro, eu nem vou tirar o negócio. Paguei nela R$28,00. Mas olha que linda. Ela põe um pratinho para depois tirar fácil. Porque aí a gente põe... Não é que se cair água, não vai cair direto aqui. Aí não estraga, né? Tira depois esse negócio. Já tirei. E eu peguei esse aqui para replantar a minha da cozinha. Isso. Esse aí é fertilizante. Por quê, gente? A minha da cozinha, ela está muito pequena para o vasinho. Essa aqui, ó. A minha antúria. Está vendo? Ela está saindo da raiz aqui, ó. Então, eu vou ter que trocar. Eu vou ver se aquele vasinho vai caber nesse cachepó. Senão, eu vou ter que trocar o cachepó também. Ó, gente. Eu vou passar o desengordurante primeiro. Aí depois eu passo... E cloro. Vou passar aqui. Até na parede eu gosto de passar. Também fica aquela gordura. Também pode passar o próprio bombinho, né? O... Mas vai estar meio molhado aqui. Porque está seco. Mas vai estar meio molhado aqui. Vamos lá. Próximo dia 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 Vocês sabem aqui como eu necessito De um tanquinho, porque minhas roupas Acabam ficando muito encardidas por causa do pó Então vai ser muito bom Dá pra lavar até edredom Olha o tamanho, olha o tamanho, gente Maravilhoso Então eu quero testar e quero mostrar pra vocês também Tá bom? E aqui também eu recebi Uma toalha de banho, toalha de rosto Olha que legal Aqui ó, um bloquinho, uma caneta Super legal, gente Uma sacolinha Muito legal, gostei demais E vamos testar, né Deixa o Rafa chegar, que ele precisa estar lá pra mim direitinho E eu vou testar com vocês Já secou Eu já coloquei na cama Tá cheiroso? Mãe Mamãe vai pôr Pronto, gente, aqui ó Banheirinho lavado, agora eu vou pro outro rapidinho Porque eu esqueci que eu tenho dentista Hoje, então eu vou rapidinho Também no dentista Só eu mesmo pra fazer essas coisas Esqueci que eu tinha dentista hoje Nossa, comecei a me trocar correndo Meu pai tinha saído Não tinha ninguém pra deixar as crianças Eu corri e meu irmão ficou com eles Eu corri lá Já voltei E a gente vai continuar Essa faxina eu tô vendo que vai o dia inteiro Mas agora eu vou lavar esse outro banheiro Depois eu vou comer o quarto Closet, ainda tem cozinha Tem sala Mas vamos lá, né, gente Vamos lá que eu tô com força Tô com força Você é a solução Você é a solução Everything I needed I never thought I'd meet someone like you You know you are the reason The reason why I feel like I can fly Thinking about your day and night I love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down here You make me smile You're the solution You are 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 the solution I wanna hug your head You're everything in our desire Every time we touch We get set on what I'm far What I'm far I wanna hug your head You're everything in our desire What I'm far Every time we touch We get set on what I'm far What I'm far I don't think so I know you make me feel like I'm alive Bom, gente, agora só falta aqui E aqui Coisa boa Mas aqui tá bem Sujo, ó lá Acho que não dá pra... Ah, o pó E, gente, olha como ficou a plantinha Coloquei ali, ó O meu vaso Ó Tá bonita, né? Ela é grandona Agora vou tirar um pó aqui primeiro Ah, 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 ah I wonder what's that I, ah, 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 ah I, I've got him on my mind But he doesn't know my name And I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid like every day Don't know what to do Or what I should see I, ah, 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 ah I've got him on my mind But he doesn't know my name What's it like Cause I, ah, 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 ah To hold his hand when he tells you That you're all he wants And it's midnight Oh, I'm thinking about him I, ah, 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 ah I, I've got him on my mind But he doesn't know my name And I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid like every day Don't know what to do Or what I should see Cause I, I've got him on my mind But he doesn't know my name I wanna hold his hand Cause I, can't stop thinking about him I wouldn't understand if I Told him how I feel about him Ah, 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 ah Ai, gente, olha, finalizei Todo limpinho Olha Ai, falta pôr do tapete ali Mas agora acabei Oi, gente Só vim me despedir de vocês por aqui Estou cansada, estou cansada Mas o senhor renova as forças, né Vou tomar um banho Amanhã é um novo dia Amanhã estou livre de faxina E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Grande beijo no coração Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye, bye